21 de março é o dia internacional contra a discriminação racial. Foi nesta data, em 1960, que 69 pessoas foram mortas pela polícia e 180 ficaram feridas no protesto contra o Apartheid na África do Sul. A ação policial ficou conhecida como o Massacre de Sharpeville. Para lembrar a data, o Movimento Negro de São Paulo realizou um ato no centro de São Paulo e colocou em pauta um dos maiores desafios da população negra. A criação de cotas nas universidades públicas. Aqui no estado de São Paulo, segundo o último censo, nós representamos algo em torno de 35 a 40% da população. Mas quando nós vamos olhar as universidades públicas do nosso estado, a nossa população não representa nem 13% da população que ocupa esses espaços. Hoje nós estamos fazendo aqui a retomada da coleta de assinaturas do projeto de iniciativa popular que prevê cotas nas universidades estaduais. 25% para negros e indígenas, 25% para alunos oriundos de escola pública e 5% para pessoa com deficiência. As cotas raciais são importantes para que a gente conquiste o espaço nesse país, que a gente ajuda a construir todos os dias com o nosso trabalho, com o nosso suor. Nós vamos reverter essa situação onde os cursos para médico, para, enfim, direito, os doutores são só brancos. A gente não vê negros nesses espaços. A discussão de cotas, a discussão de inserção de negras e negros na sociedade, de fato, sem racismo, passa pela pauta da classe trabalhadora. Vamos colocar esse abaixo-assinado na base da nossa categoria e vamos chamar outros sindicatos para que façam também essa atividade pela justeza, pela importância que significa. E vamos lá, todos refletindo, que nós vamos mudar essa página da história. Nós precisamos de 200 mil assinaturas para conseguir pressionar a Assembleia Legislativa de São Paulo a aprovar cotas raciais na USP, na Unicamp, melhorar as cotas na Unesp, que infelizmente é algo que o governo do estado de São Paulo é contra, o Alckmin é contra, a maioria dos deputados que são alinhados ao PSDB em São Paulo são contra, mas o povo e o movimento negro organizado, o movimento social organizado é a favor e por isso nós estamos aqui. Você também pode coletar assinaturas e contribuir para a criação e ampliação das cotas em universidades públicas do estado de São Paulo. Saiba como acessando o Frente ProCotasRaciais, sp.blogspot.com.br Saiba como acessando o Frente ProCotasRaciais.